Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Galera, seguinte, tô iniciando mais um vídeo hoje no canal E rapaziada, hoje a gente vai dar início na nossa nova série do canal, molecada Vamos tá iniciando uma série aí, sériezinha de vlogs pra vocês aí, fechou rapaziada? Como que vai funcionar essa série, Lucas? Seguinte, ó, por exemplo, agora rapaziada, agora são exatamente 3h18 da tarde 3h18 de uma segunda-feira, e eu tô indo fazer umas correrias E eu vou gravar o meu dia pra vocês, partes do meu dia, né? Eu vou gravar várias partes, depois eu junto e faço ali um vlog ali daquele dia pra vocês Então vai ser esse tipo de vídeo, eu não sei se eu vou postar esse vídeo toda semana Se eu vou postar, tipo assim, um vídeo desse por semana Se a gente vai lançar vários vídeos durante a semana Eu ainda não decidi isso, mas enfim, decidi criar aí pra vocês Pra vocês acompanharem mais aí do dia-a-dia nosso aí E também pra vocês estarem tendo conteúdo novo no canal, né rapaziada? É, porque quando a gente tem um tipo de vídeo específico pra gravar Fica muito difícil, devido à correria Agora eu decidi criar esse quadro aí Tá chovendo aqui na minha cidade, como vocês podem ver, ó Olha lá fora como tá chovendo Deixa eu abrir o vidro aqui, peraí Se liga, olha só rapaziada Tá chovendo pra caramba Ó, o carro tá na reserva Olha ali, ó O carro tá na reserva Temos que abastecer Então já vou aproveitar E a gente vai dar uma passadinha no posto pra abastecer o carro Fechou rapaziada? E aí Vamos lá. Opa, beleza? Põe 50 comum. Rapaziada, acabamos de chegar no posto aqui agora. O cara tá abastecendo ali, ó. Vocês podem ver ali, ó. Fechou? Então vamos lá, vamos botar aqui gasolina no carro, que tava acabando já, já tava na reserva. E vamos continuar. Fechou, rapaziada? Espero que vocês gostem. Ok, terminar de abastecer aí, eu volto com o vídeo pra vocês. Valeu? Tchau. 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 Mas o que gravar para vocês eu acabo ficando sem ideia Porque a gente está toda a vida trabalhando Então, tipo, tu não tem muito tempo para estar bolando roteiro de vídeo Então, galera, eu fiquei sem postar vídeo durante muito tempo Eu já estou há muito tempo sem postar a quantidade de vídeo que eu vinha postando Com a frequência que eu vinha postando para vocês Então é por isso que eu decidi estar gravando vlogzão Vlog raiz mesmo, rapaziada Do dia a dia, tem bastante vídeo no YouTube de gente que grava vlog Hoje em dia talvez não tanto Mas antigamente, alguns anos atrás no YouTube Esse tipo de vídeo era bem estourado Hoje não é tanto Mas assim, rapaziada, eu estou gravando para vocês Porque realmente eu não tenho tanto tempo assim Vou tentar me dedicar mais Para ter mais conteúdo diferente no canal Para voltar a ter os conteúdos que tinha antes Mais diversificados aí Conteúdo de lenda, de airsoft Conteúdo de barco Enfim, vários tipos de conteúdo para vocês gostarem aí E no mais, rapaziada No mais eu vou estar correndo para conseguir gravar o máximo de vídeo para vocês aí É isso que a gente sempre espera Galera, eu estou chegando aqui agora Aqui no campo Eu tenho que... Quem já viu o vídeo no canal Já viu esse local aqui, né? Não é novidade nenhuma para quem já viu alguns vídeos aí do canal Esse lugar aqui Para quem não sabe Quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece Aqui tem alguns campos de futebol E eu atendo o pessoal aqui à noite Nesses campos E eu estou chegando aqui porque hoje tem jogo E eu tenho que... Nossa senhora Olha a água Eu estou chegando aqui porque hoje à noite tem jogo, rapaziada E aí eu tenho que pegar E eu tenho que... Ver ali como é que está as bebidas ali no freezer, né? Para o pessoal à noite ver as bebidas Tem que abrir o outro portão lá da frente, lá Que o pessoal entra Então eu estou chegando aqui para fazer isso agora E como eu estava falando, rapaziada Vou tentar me empenhar para voltar a postar o tipo de conteúdo que eu postava para vocês ali antes, né? Tentar voltar aí a gravar esse tipo de conteúdo Aqui na minha cidade está chovendo bastante hoje, rapaziada Para quem não sabe, eu moro em Joinville É uma cidadezinha bem grande até Eu moro aqui e hoje São Pedro resolveu descer a água para a cidade Hoje está chovendo, rapaziada Está chovendo para caramba Pronto, chegamos aqui Rapaziada, acabei de chegar aqui E olha só, desceu água, molecada Desceu água hoje Feio Olha só Até lá no campo lá tem água Lá está cheio de poça de água É, hoje está até meio frio, rapaziada Eu estou só de camisa aqui Já estou com frio já Mas assim, rapaziada Como eu falei para vocês É isso Estou iniciando esse novo tipo de conteúdo aqui no canal Espero que vocês gostem, né? É, se você está vendo esse vídeo Deixe um feedback aí nos comentários O que você achou Se você achou legal Se você acha esse tipo de conteúdo legal Se você gostou da ideia Então deixa eu voltar aqui No intuito do vídeo que é vlog, né? Vamos lá Que tal os freezers que eu falei para vocês, ó E eu tenho que ver se a bebida Tem que botar a bebida gelar ali Mudar a temperatura do freezer Porque hoje à noite tem jogo Como eu falei para vocês Então vou mexer ali Vamos lá Rapaziada Eu estava mexendo aqui Só para vocês entenderem O que eu estou fazendo aqui Vocês devem estar olhando a filmagem E falar Ué, mas o que ele está fazendo Mexendo ali nas bebidas Seguinte Esse aqui é uma geladeira E esse aqui é um freezer, rapaziada Esse freezer aqui Ele tem regulagem aqui atrás Ele tem aqueles botãozinhos Que tu gira ali e muda a temperatura Só que como eu falei Ele é um freezer Ele não é um refrigerador Então até no mínimo ele congela Se tu deixar qualquer bebida aqui Hoje, no mínimo E vir aqui amanhã Vai estar congelada Então o que acontece Tem que vir aqui Sempre quando tem jogo Eu tenho que dar um pulinho aqui à tarde E eu tenho que mover a cerveja de lugar Porque tem lugar que gela mais Aqui, ó Para vocês entenderem Tem lugar Essas placas aqui Elas criam uma camadinha de gelo Vocês estão vendo aí Eu não sei se dá de ver no vídeo Mas, ó Elas criam uma camada de gelo Então a cerveja que está em contato aqui Ela fica um pouco mais gelada Que essas aqui de cima E o que que acontece Corre o risco dela congelar Se não vir ninguém aqui ver Então eu pego a bebida que está aqui embaixo Troco de lugar com a que está em cima Faço isso E aí Eu deixo Como hoje está frio, rapaziada Normalmente num dia calor Como estava semana passada, por exemplo Eu só vim aqui Dei uma olhada E não precisei fazer nada Porque o clima estava quente Como hoje está frio Eu mudei elas de lugar ali E também eu mexi no termostato Eu diminui um pouquinho a temperatura Porque como hoje está mais frio Se não mexer em nada Corre o risco de De congelar, né, rapaziada Então só para vocês entenderem O que que eu vim mexer ali Rapaziada, outra questão Que pode ser que tenha alguém aí se perguntando É o seguinte Vocês estão vendo aqui Um pote de água Um pote de ração, né Bom, para quem já é antigo no canal Deixa eu vir aqui na luz aqui Para quem já é antigo no canal Vai saber do que eu estou falando Aqui no campo A gente tem uma cachorrinha O nome dela é Sky E a gente cuida dela aqui A gente bota a ração em água para ela Antigamente, rapaziada Tu podia vir aqui Qualquer horário Que ela estava só aqui Na lanchonete Ela não ia para os campos Ela não ia lá para frente Ela não ia para lugar nenhum Porque aqui o espaço Aqui é bem grande Um dia eu vou fazer um vídeo Completo aqui pelo espaço Para vocês verem É... Só que agora Ela começou a sair, rapaziada Não sair daqui de dentro Ela continua aqui dentro Só que ela vai passear Ela vai lá para frente Tem o pessoal Que está trabalhando lá Ela fica lá com eles E ela vem para cá Comer Quando ela me vê chegando Ela vem aqui E quando tem jogo à noite Ela sempre aparece aqui Mas durante o dia Ela fica livre, né, rapaziada Isso é bom Enfim, o cachorro está livre E a comida dela E a água dela está aqui Ela sabe onde que fica Quando bate a fome Ela vem comer E é isso aí, rapaziada Está tudo certo Então é mais só para explicar Para quem está se perguntando Cadê a Sky, né? Que a comida dela está ali Ela está aqui Ela só não está aqui no local agora Mas ela deve estar por perto Que a pouco Quando bater a fome Ela vem comer Galera, vocês não vão acreditar Eu acabei de chegar aqui Justamente para Para ajustar o freezer ali Por causa do jogo E acabaram de me avisar aqui Que não vai ter jogo hoje Na verdade o rapaz Acabou de passar aqui O cara que cuida ali Do time que joga E... Ele... Como ele viu Está chovendo muito E a previsão é para continuar a chuva Aí foi cancelado o jogo Então não vai ter jogo hoje, rapaziada É... Na verdade Hoje de manhã Eu fui comprar bebida Tudo Né? Fazer o que? Né? Perdido não foi perdida a bebida Porque durante a semana Tem mais jogos, né? E o pessoal consome Mas Só eu que perdi viagem, né rapaziada? Mas está tudo certo É... Estou gravando aqui para vocês Está tudo certo É conteúdo, né? É... E está aí, ó Acabei de chegar aqui Justamente para Ajustar o freezer E eu acabei de desligar o freezer Porque não vai ter jogo Molecada Seguinte Eu estava dando uma olhada aqui Nos arquivos da GoPro E eu acabei de ver Que já está passando longe Dos 10 minutos de vídeo Se passar muito de... O meu vídeo Eu gosto de fazer vídeos Entre 10 a 15 minutos No máximo Porque mais de 15 minutos Eu não tenho computador Top Hoje em dia Na verdade Eu nem tenho computador, rapaziada Eu edito os vídeos Todo no celular É... E quando o vídeo Fica com muito mais de 10 minutos Ele fica muito pesado Para exportar depois Para o YouTube É... Tanto exportar do editor Quanto exportar do... Para o YouTube É... Na hora da edição ali Então rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo aqui Tá? Mas... Lembra que eu falei para vocês Que eu ainda tenho Que fazer algumas correrias hoje Eu tenho que ir no local Agora eu estou saindo daqui Eu não vou para casa Eu vou em outro local Que eu tenho que resolver uma questão É... Enfim Eu tenho que passar em alguns locais ainda Muito bem Eu vou iniciar um outro vídeo agora Rapaziada Que provavelmente vai sair amanhã no canal Tá? É... Vai sair amanhã esse vídeo Que é a continuação desse Que vocês estão vendo Só para não ficar muito longo Então simbora Lembrando rapaziada Se você gostou desse vídeo Se você achou da hora Esse tipo de conteúdo Primeiramente Deixe o seu like Que isso fortalece Se tu não é inscrito Caiu de paraquedas nesse vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Então Vou indo nessa Valeu E até o próximo vídeo Tchau